E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR. Hoje eu tô aqui no Project Cars, vamos fazer uma corridinha aqui de BMW Z4 GT3. Carro canhãozinho, 484 HPs. Então, vou correr lá em Le Mans com ele. Vamos ver o que dá. Então, vamos lá e bora pra pista. Vamos lá, hein, galera. A nossa BMW, muito top BMW. Vamos lá, luz vermelha. Luz verde. Olha o cara largando. Parece que tem um foguete no rabo. Tô seguindo bem aqui. Tô mantendo minha quinta posição. Tá esperto nessa tuba que vem aqui agora, porque é aqui que... O que acontece merda? O que acontece merda? O cara espalhou, se ferrou. Espalhou, é nóis. Ó, ó, ó. Nossa, o carro deu uma saídinha. Mas, beleza, tamo no vácuo. Tamo no vácuo, vamos deixar esse aqui pra trás. Fica aí, filhão. Tchau, filhão. Olha, batalada, hein. Ixi. Chegou no limite de velocidade do carro. Beleza, tamo em terceiro. Tem que ter calma aqui agora. Tem que ter calma, gente. Tô sem controle de tração. Se eu apavorar aqui, se eu afobar. Mas vai acabar se matando ali. O negócio é esse aqui, ó. É sair bem. Pegar saído de tudo bem. Que aí você consegue colar neles. E aí pode ir com o ataque, ó. Ó. Vai dar pra levar, hein. Vai dar pra levar, hein. Vou dar um... Vamos mostrar pra ele que eu tô aqui. Olha. Porra, velho. Deixa eu devolver a posição aqui, porque... Deixa eu devolver a posição, porque... Foi vacilo meu. Eu não consegui frear e... Partir no cara. Então, eu devolvi a posição, corrida limpa. Corrida limpa. Vamos lá. Tem que ganhar por mérito. Vai na pila atrás e não dá rolar, não. Espero que eles pensem assim comigo, né. Olha, segura pra não rodar e o outro tá querendo passar aqui. Tô falando, é muito... O carro distraciona muito fácil você encontrar distração. Então, assim, a saia de curva, você empolgar um pouquinho mais, já era. É, tem medo de uma distanciada boa, hein. Vamos jogar aqui. Não bate não, não bate não. Deixa eu passar na moral, na moral. Isso aí, chegado. Fazer o S aqui sem pegar muitas zebras. Boa, Neila. Boa, Neila. Boa, tá um em segundão. Acho que vai dar pra manter aqui, hein. Não pode apavorar. Não pode apavorar. Olha aí, o carro já queria sair de novo. Caramba. Não vou deixar aí distanciar, não. Vou tentar buscar aí. Cuidado com a zebra. Cuidado com a zebra. Não pode apavorar, não. Entrei bem, entrei bem. Despachamos em terceiro lugar. Agora a briga vai ser aqui. E eu e meu chegado lá na frente. Aí eu vou esbarrar no meu limitador de velocidade de novo aqui. Olha lá. Vai travar, quer ver? Olha aí, ó. 2008 ele trava. Não tem jeito, não tem conversa. Tem que ter calma, não adianta apavorar. Vamos esperar. Quem sabe ele não comete um rinho ali. E aí a gente... Monta nele, né. Nossa, dá até tempo de... Ficar... Olhando o carro por dentro. Muito bem feito os detalhes. Vocês tem que ver isso aqui em 3D. Igual eu vejo. Eu tô dentro do carro. É muito bom. Vocês tem que entender a cautela que eu tô aqui pra isso, velho. Ah, não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito na última volta de uma dessa. Caramba. Tá vendo? Uma reduzida que eu dei mais forte travou a roda. E o carro rodou. Puta merda. Eu dei fora minha corrida. Não acredito. Agora é impossível pegar um pódio. Esses caras aqui são manézão. Os que ficam mais pra trás. Mas o pódio agora vai ser impossível. Vai ficar com o lenhado já. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Agora já... Foi pro espaço no meu corrido. Então... Agora é... Jogar com tudo. Deixa o motor explodir. Ah, não. Aí não, hein. Aí não, né? Chegada. Vamos pelo menos melhorar um pouquinho aqui. Rodagem de segundo. Corrida na mão. Pode garantir. E um vacilo. Me tiro o pódio. Nem sei em que lugar que eu tô agora. Eu desativei o... O Woody aqui. Tô lendo pro painel, cara. Tô lendo pro painel. Não acredito. É, galera. Fui desclassificado. Pô, tá, galera. Valeu. Da próxima eu termino. Aqui é assim. Ao vivo e a cores. Galera, é isso aí. Então, até mais. Valeu e... Ui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.